Fala galera, beleza? Todo mundo sabe que o Grêmio está no mercado atrás de um artilheiro, atrás de um camisa 9. E o presidente Romildo Bozan, em entrevista, admite que Diego Souza pode ser recontratado. Torcedor, cadê o planejamento? O que vocês acham disso? Vamos comentar sobre isso agora, vamos falar a respeito. Dá o like, se inscreve, ative as notificações para poder ver mais vídeos. Na verdade, era um jogador que estava encerrando o contrato. Ele teve altos e baixos, mas no final da temporada, foi um grande jogador. Nós pudemos tentar recontratar. Por que não? Essas são as palavras do presidente Romildo Bozan, em entrevista à rádio. Ele falou exatamente igual hoje, nesta quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, na rádio Grenal e na rádio Bandeirantes. Sim, ele pensa sim em recontratar o Diego Souza. Ele disse que não existe problema algum quanto a isso. Inclusive com as suas palavras de que ele foi um grande jogador nas últimas partidas no final do campeonato. E aí eu gosto de fazer uma referência aqui, quero que você, torcedor, venha e comente junto comigo. Porque assim, ele está tentando trazer um jogador que, na verdade, ele foi diretor executivo do Grêmio por dois anos, em 2020 e 2021. Vocês não lembram disso, né? Porque era ele que decidia quem o Grêmio ia contratar. Vocês esqueceram? Vocês não esqueceram, né? Que o Grêmio trouxe Luiz Fernando, o Grêmio trouxe Rafinha, o Grêmio trouxe Thiago Santos, o Grêmio trouxe Douglas Costa, o Grêmio não trouxe o Borré. Algumas coisinhas que a gente precisa lembrar, né? Precisa lembrar, tem torcedor que não lembra disso, ou não sabe das histórias, então a gente está trazendo aqui. Mas eu gosto de falar também que ele fez mais de 50 gols em dois anos no Grêmio. Certamente ele fez mais de 50 gols. Foi um grande artilheiro. Mas a gente precisa comentar os jogos decisivos em que o Grêmio precisava que fossem feitos os gols. Em que o Grêmio precisasse que tivesse realmente o cara decisivo na hora e não botasse a bola para fora. Porque eu gosto de lembrar daqueles dois pênaltis, naquele pênalti nesse ano de 2021, contra o Corinthians, que ele recuou a bola para o Cássio. Em vez de bater forte e fazer o gol, ele recuou a bola para o Cássio. E o Grêmio empatou o jogo, na arena. E eu gosto de lembrar outro jogo contra o Fortaleza, logo no início do campeonato, que deu pênalti para o Grêmio de novo. E ele errou o pênalti também. Fraco, fraco. No início do campeonato. E aí a gente fica pensando naqueles detalhes dos jogadores, daquela briga que teve dos cascudos contra os jovens. Ou os experientes contra os jovens. Eram os cascudos contra os guris e os cascudos experientes contra os jovens. Em que aí o Grêmio passou o ano inteiro de janeiro a março falando que ia utilizar as categorias de base, usar os jovens, que ia ser uma reformulação. O Grêmio saiu fora da pré-libertadores. E aí ia disputar a Sul-Americana, mas ia jogar forte a Copa do Brasil. E o brasileiro que ia se dedicar aos campeonatos nacionais. E aí vai bem na Sul-Americana, mas aí usa os guris e depois dá todo aquele problema daquela doença. E aí o campeonato gaúcho é tetracampeão. E aí todo mundo fica doente. E aí daqui a pouco o treinador ficou doente. E aí os jogadores mais cascudos resolveram dar os pitacos nos treinamentos. Porque eles precisavam mostrar que eram os veteranos que precisavam jogar, os experientes. Porque os jovens iam sentir a pressão, porque estava na zona de rebaixamento já com 4 ou 5 rodadas. Aí volta o treinador, o time não engrena porque ele resolveu apostar nos cascudos. E o Grêmio é rebaixado porque usa os cascudos. E aí eu gosto de lembrar que quando o Diego Souza era banco, o Grêmio jogava bem. Quando o Diego Souza entrava para jogar no final do campeonato, que a lembrança do torcedor é só nas últimas rodadas, né? Que precisava naquelas últimas 14 rodadas, que foi quando chegou o Wander Mancini, que aí de 9 para cá ele jogou bem. As outras ele não jogou. Porque vocês lembram que o Grêmio teve sequência de 4 derrotas? Se fosse qualquer outra época, as 4 derrotas estavam fora. Ia ser, tinha sido demitido ele. O treinador ia ser demitido. Venceu o Juventude e perdeu 4 em seguida. Faz o quê? Ninguém lembra, né? E aí o treinador do presidente vem agora, que ele era um grande, foi um grande jogador. Cara, ele comprometeu muito o Grêmio. Comprometeu muito o Grêmio. Ele é artilheiro, certo? Mas em jogo contra o Palmeiras, final da Copa do Brasil de 2020, que foi em 2021, ele não tocou na bola, cara. Ele brigava com o juiz, a bola chegava nele, ele tomava um tranco do zagueiro, ele caía, ele levantava, botava a mão no calção, gesticulava, fazia cenas, coisas... E não resolvia. Os jogos importantes ele não resolveu. Não vem dizer pra mim que no final do Campeon Brasileiro os jogos importantes no Grenal ele não resolveu. Vamos falar do Grenal, que a gente perdeu de 1 a 0, o Grêmio não jogou, o Inter entrou a 200 por hora. Ele não deu mobilidade no time, ele fica parado no meio campo, ele fica parado no centroavante, ele fica parado no meio do zagueiro, no meio do zagueiro. Ele é um homem fácil de marcar, mas quando tu faz o chuveirinho na área, se tu acerta a cabeça dele, faz gol. Claro, tu acertou a cabeça dele, mas ele não procura a bola. O torcedor não lembra disso. Se eu pudesse passar os lances que eu tenho dele aqui, eu passaria, se eu passar e eu colocar, o vídeo vai ser retirado do YouTube. Não consigo fazer isso. Mas eu gostaria de passar. E aí vocês vão lembrar, procurem aí no YouTube os lances dele, os lances perdidos, não procurem os gols feitos. Os lances que ele perdeu, vocês vão recordar, é muito jogo. E aí o presidente vem e fala, por que não podemos recontratá-lo? Cadê o planejamento disso? Quando ele fala, o Grêmio chegou e conversou com ele, depois jogou contra o São Paulo, que o Grêmio venceu de 3 a 0 na arena, e ele disse assim, eu quero mesmo o salário do bórum, o Grêmio virou as costas, não tem mais assunto. Aí agora, porque ele está negociando com o esporte, pode ser feito a qualquer momento, a sua contratação, definir a sua contratação, o Grêmio vai atrás, porque não tem no mercado, vai dizer para mim que na Argentina não tem centroavante, vai dizer para mim que no Uruguai não tem centroavante, que na Colômbia não tem centroavante. Então, bota o Churim para jogar, bota o Elias para jogar. Agora, você vai contratar um cara que vai te pedir um monte de dinheiro? Ah, Léo, mas a gente tem informação que ele vai ser feito um contrato de produtividade. Ah tá, e aí tu acha que ele vai aceitar o contrato de produtividade se ele vai ganhar 300 conto certinho todo mês na conta nele? Só porque ele gosta do Grêmio? Ou vocês esqueceram que ele é do lado de cima? Que ele era do Rio, mas fez uma boa parte no esporte, que ele tem um carinho especial pelo esporte? Ah, vamos ter coerência, né? Mas torcedor, comenta aqui. O que vocês acham dessa incompetência da diretoria de ir atrás agora e não ter renovado com ele antes? Ah, mas o salário dele era muito alto. Não interessa. Então, que tu tivesse ficado com ele. Mas, o rebaixamento passa por ele também. O nosso diretor executivo de 2020 e 2021 pode ser recontratado. O que vocês acham? Comenta aqui. Beleza? Like, se inscreve. E ative as notificações, porque aqui é Grêmio. E ative as notificações, e ative as notificações. 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 Obrigado.